Só tinha na conha, o forconheiro tá na doidão, querendo meu feijão Sábado de sol, tá no meio de alegria Lá deu pra galera, pra comer feijão Chegando lá, mais de vergonha, sorte e amargoia O forconheiro tá na doidão, querendo meu feijão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Achei que tu tinha achado, baixou, não me deixou Se não, tu baixou, aí pegou a parada, eu tô ligado Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos gastar Sensacional, recuo Recuo da bateria, literalmente O bloco que vocês criaram fez sucesso O bloco é incrível E agora? O recuo da bateria foi aqui Tô emocionado O que que você espera pro ano que vem? Canal Beleza com o Joãozinho A gente vai fazer um bloco oficial No bloco do Paulo Saindo daqui Daqui em portão Aí vem pra cá Vem pra cá E acaba dentro de portão Aí volta, vem pra cá Aí vai pro portão É o primeiro bloco em loop Vai ser incrível Em looping É o primeiro bloco em looping Olha, olha, não pode É um sexualismo Duas meninas Esse beijo Ficou gay, gay Ficou emocionado É um beijinho Ficou emocionado Obrigado.